Lembranças! São lembranças que o tempo não pode mudar Foram promessas que a gente fez sem pensar E no final é de você que eu vou lembrar Se eu te dissesse que o mundo não pode parar E mesmo longe é com você que eu quero estar E no final é com você que eu quero estar Valeu, São Paulo! Vem outra noite eu sem saber o que fazer Eu já não durmo encontrando as horas pra te ver Só mais um dia só, só mais um beijo e não Perca a experiência de te ter de novo em minhas mãos São lembranças que o tempo não pode mudar Foram promessas que a gente fez sem pensar E no final é de você que eu vou lembrar Se eu te dissesse que o mundo não pode parar E mesmo longe é com você que eu quero estar E no final é de você que eu quero estar E no final é de você que eu quero estar E no final é de você que eu vou lembrar Se eu te dissesse que o mundo não pode parar E mesmo longe é com você que eu quero estar E no final é de você que eu vou lembrar E no final é de você que eu vou lembrar E no final é de você que eu vou lembrar E no final é de você que eu quero estar E no final é de você que eu quero estar Muito obrigado! Fique com Deus! Música 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 Música